Mais do que os três pontos hoje, caso vença o Mirassol, o Santos ganha uma folga na classificação geral no Campeonato Paulista. Abre cinco pontos do São Paulo, que ainda tem um jogo a menos. Mas mesmo com esse jogo a menos, o Santos ainda ficaria na frente. O Santos ainda ficaria na frente. Tudo bem, joga Santos e São Paulo na próxima quarta-feira. Veja a importância que tem uma vitória hoje contra o Mirassol. O Mirassol vem de vitória diante do Santo André por 4 a 0, vem embalado. Hoje vai estar aquela festa, aquela coisa toda, além de muito calor. Mas a torcida do Santos está lá. Tanto que eles estão comparecendo no treino, invadindo o treino. Foi uma coisa maravilhosa. O Santos quando vai para o interior, é um negócio fora de sério. Principalmente o interior de São Paulo. Porque o torcedor tem uma maior afetiva. Gente que quer ter a oportunidade de ver o Santos jogar. E aí o time vai lá na cidade deles, na região. Então vai todo mundo para lá. Conheço muita gente que vai para lá, enfim. Então, meu amigo, hoje venceu o Mirassol. Vou falar um negócio para você. O Santos dá um passo grande para terminar a primeira fase em primeiro. E isso somado depois com a quarta de final. Define aí a melhor campanha, quem tiver mais pontuação. Quem decide em casa a semifinal. E depois disso, a final. Então se o Santos faz uma pontuação boa, se classifica em primeiro. Ele sempre vai decidir em casa. Sempre vai decidir em casa. Isso é importante. Se decide campeonato. Se decide campeonato. A gente já viu isso aí. Mas o Santos tem problemas. O Santos tem problemas. O Joaquim não joga. Felipe Jonathan também não. joga o Adelan e o Reino nas laterais. Joga o Messias ao lado do Gil. Tomara que dê muito certo. O Messias vem se empenhando nos treinamentos aí. E foi um dos que terminou, digamos assim, de cabeça erguida no ano passado. Meio campo com Pituca, Schmidt. E aí deve ser Cazares ou Nonato. Sabemos ainda. Quem que o Carini vai optar ali. E aí no ataque, vamos ter aí Guilherme. Podemos ter Pedrinho. Podemos ter o Guilherme Bigode. Podemos ter Morelos. Vai defender aí do que o Carini vai pensar para esse jogo. que é um jogo importantíssimo para o Santos, é. Precisa vencer de qualquer jeito. Ah, mas o Santos é o líder da competição. É o líder. Mas se o Santos perde, por exemplo, vai. Fica ali estacionado nos 15. E joga o São Paulo na quarta-feira. Se não ganha do São Paulo, o Santos já pode perder essa condição de melhor posição na primeira fase. Isso vale, cara. Vale, vale, vale sim. Então, hoje é vencer. Venceu o Mirassol hoje. Entre quem entrar, o Santos tem que entrar para vencer, né? E vamos torcer. Vamos torcer muito para acompanhar. Logo após o jogo tem a live. Se acompanha aqui no canal, aqui se fala de Santos. Vamos falar muito de Santos Futebol Clube hoje aqui. Torcer. Depois tem a live às 21 horas com o Wagner também. Então aguardo vocês hoje aqui após o jogo. E a torcer e torcer muito hoje para o nosso peixão. Para cima deles, Santos. Em busca da manutenção da liderança. De mais uma vitória. Quem sabe a gente não vai para 18 pontos. E aí depois é pensar na quarta-feira de cinzas. E enfrentar o São Paulo nos domínios deles, né? Vamos enfrentar o São Paulo nos domínios deles. Mas enfim, acho que é jogo a jogo, ponto a ponto e vitória a vitória. Primeiro, vencer o Mirassol hoje. Forcar para cima do Mirassol. Vencer mesmo. Tem gente falando, não, vamos abrir para o Mirassol. Porque aí o Corinthians e não sei o que e tal. Não estou nem aí com o Corinthians, cara. Não estou nem aí com o Corinthians. Eu não esquento a cabeça com o que acontece com o Corinthians. O Corinthians que cada um com seus problemas. O Santos já teve os seus problemas aí nos últimos anos. E o Corinthians que cuide dos seus problemas. Nós não podemos nos preocupar com os problemas do Corinthians. Preocupar com os nossos problemas e as nossas vantagens. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que buscar, né? Tem que buscar uma vitória hoje sim. Tem que buscar uma vitória hoje sim. O Corinthians que joga às 16 horas. O problema dele com a portuguesa. Então, o problema do Mirassol e do Corinthians é deles lá. O nosso problema é vencer o Mirassol. Vencer o Mirassol. Chegar mais tranquilo para o clássico. Com uma vantagem. Poder jogar mais live um pouco. Mas pensando na vitória também. Porque o que é vencer clássico. O torcedor quer sim vencer clássico. Nós vamos para cima. Buscar a vitória nesse clássico contra o São Paulo. Custe o que custar. Para isso, é muito importante a vitória de hoje. É a vitória de hoje. O time está cansado. Está aí. Está aqui no Santos. Nem vai voltar para Santos. Santos volta para São Paulo. Deve fazer um treino aqui em São Paulo. Para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira. Justamente para evitar o desgaste. Que é isso. É torcer muito para que esse time hoje busque uma vitória. Eu estou confiante. Estou confiante em uma vitória hoje. Acho que dá para a gente voltar com 18 pontos. para admirar só. Para cima deles. Acredito sempre. Vamos que vamos. Vamos lá, Santos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.